Agora a gente muda de assunto que a polícia civil investiga a morte de uma mulher dentro de casa. Foi neste domingo no conjunto Maguari em Ananideua. A gente vai tentar entender melhor esse caso ao vivo com o repórter Robério Vieira, que está lá na divisão de homicídios. Olá Robério, boa tarde. Boa tarde Priscila, boa tarde a todos que acompanham a gente pelo JL1. Falamos em frente à sede da divisão de homicídios de Belém. Apesar desse crime ter acontecido em Ananideua, quem está investigando é a divisão de homicídios de Belém. Mais um crime que a gente tem que registrar. Dessa vez a vítima foi Lucicleia de Nazaré Santos e Silva da Costa. Ela foi baleada na madrugada de hoje dentro de casa. Esse crime aconteceu na Alameda dos Anjos, no bairro do Maguari, em Ananideua. Segundo informações repassadas pela polícia, são informações através de depoimentos de testemunhas, três testemunhas para ser mais exato. Eles disseram que, durante a noite, o esposo dela, identificado como Raimundo Assis da Costa, estaria sob efeito de álcool. Ele chegou em casa, entrou no quarto e, após uma longa conversa com a companheira, os filhos que estavam no andar de cima da casa ouviram um disparo. Quando eles desceram para ver o que tinha acontecido, o pai deles já estava fugindo com a arma que ocorreu esse crime. Lucicleia foi atingido com um tiro no olho esquerdo e o clima lá, entre a vizinhança, é um clima assim até mesmo de surpresa. As pessoas estão assustadas porque Lucicleia era muito querida no bairro e ela fazia um trabalho muito bacana em uma igreja evangélica. Ela coordenava um grupo de jovens e, por conta dessa rotina, por conta desse acontecido, as pessoas ficaram assustadas e até então estão sem entender o que aconteceu na verdade. Segundo a polícia, esse crime pode ser mais um caso de feminicídio. Não tem nada confirmado, mas a primeira suspeita, hipótese, é que seja mais um caso de feminicídio. Reforçando, como o crime aconteceu na NDEU, mas quem estava no local e quem vai investigar esse caso é a divisão de homicídios daqui de Belém. O Raimundo Assis da Costa, que pode ter sido o autor desse crime, ele fugiu, ainda não se apresentou à polícia e também já está sendo considerado foragido. Priscila. Robério, a polícia realmente que investigue a Pura e pode ser mais um caso de feminicídio que quando a vítima morre pelo fato de ser mulher e a gente vai ficar acompanhando, qualquer informação sobre esse caso pode ser passada pelo Disque Denúncia, já que o suspeito do crime está sumido. Viva a divisão de homicídios na capital porque a polícia investiga o assassinato de um policial militar da reserva. O repórter Robério Vieira, que continua lá, traz esses detalhes para a gente. Robério. Olá Priscila, olha, voltamos aqui da divisão de homicídios para falar de outro crime, infelizmente, que aconteceu no último sábado na rua Paulo Assunção, no bairro do Icuí, Guajará, em Ananindê. Dessa vez, um policial aposentado, um ex-policial aposentado, né, foi identificado como Sidney João Lima Costa, de 49 anos. Segundo informações repassadas pela polícia, ele conduzia a motocicleta na rua Paulo Assunção quando foi surpreendido por bandidos. Ele chegou a ser baleado três vezes, recebeu três disparos. Não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local. Sidney era policial militar aposentado há mais de 15 anos e atualmente era sócio de um depósito de bebidas. E segundo as investigações, Sidney atuava também como agiota e tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Ainda de acordo com a polícia civil, a vítima já havia sofrido uma tentativa de homicídio há cerca de três anos, quando foi baleado com quatro tiros. Dessa vez, ele não conseguiu ter uma melhor... não conseguiu escapar dessa tentativa de homicídio que ocorreu agora no último sábado. O corpo de Sidney João Lima da Costa passou por perícia e já está liberado no Instituto Médico Legal. Priscila.